É aquela dança aquática lá, sinfonizada lá. Caramba, depois de 10 mil anos demorou pra chegar. Ai, só que o grau de dificuldade desse parece ser maior, cara. Ou mais fácil, não sei, vamos ver. Vamos ver na hora que... Pois é, tá indo mais rápido, né? Os caras tão morrendo mais rápido. Ah, tu já foi num bosque que ele dá uns bicudão em você, cara? Ele dá um chutãozão assim na sua cara, viu? Você fica puto pra caramba. Olha ele aí, ó. É, não, mas é tipo um gigante. Ah, olha lá. Eita! Eita! É, esse tá mais difícil, hein? Eita! Acabou meu... minha... minha... minha comida lá, rapaz. Que merda! Tá bom? Pera aí! Ah, porra de Deus, pô! Já, eu vou subir aí. Voou esse... Que coisa de direita. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tá indo, tá indo. Ah, 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 ah ah. Ah, eu tô pegando aqui já. Porra, uma miséria de item. Três negocinhos só, Azul. É, bicho. Porra, que medo. Gente, eu tenho que consertar minha armadura, cara. Porque senão o bicho pega. Pois é, então vamos lá na cidade e depois a gente volta. Já é?